Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o potássio, mas o potássio não é representado pela letra P. Assim como o fósforo não é representado pela letra F, o potássio também não é representado pela letra P. O fósforo, sim, é representado pela letra P. Já o potássio, ele é representado pela letra K. Por que representado pela letra K? O potássio, ele é representado pela letra K, porque no grego ele é escrito Kalion. Então, porque ele é escrito Kalion, lá no início, vamos dizer assim, na Grécia, lá, aí ficou a letra K e não a letra P. Então, lá no NPK, o K é o potássio e não o P, porque P é potássio, o P é o fósforo, como eu falei no vídeo anterior. Para quem não viu por que o fósforo é representado pela letra P, vou deixar um card aqui em cima, aí vocês vão lá e assistem o vídeo do fósforo, que eu explico o porquê. Se for lá na tabela periódica, você vai ver que o potássio, ele é representado pelo 1K e não por... O potássio, ele é responsável por deixar a parede celular mais rígida, mais forte. Então, pensando assim, ele deixa a planta mais forte e mais rígida, evitando o ataque de pragas. Então, se aparecem pragas nas suas plantas, pragas seja aérea ou caule ou na terra, nas raízes, é a falta de potássio. A falta de potássio traz pragas para as suas plantas. O potássio, assim como os outros dois macronutrientes, nitrogênio e fósforo, ele também é móvel dentro da planta. E, diferente dos outros dois, que fazem parte de estruturas na planta, o potássio não faz parte de estruturas na planta. Ele, vamos dizer assim, ele é tipo um gerente. Ele gerencia todo o sistema da planta. Ele é responsável pelo ativamento de 80 enzimas na planta. Ele é responsável pelo crescimento do melistema dos tecidos, crescimento de tecido. E uma coisa muito importante, ele é responsável pelo... Ele regula a entrada de água na planta e a saída. Então, a perca de água e a absorção de água. Com a falta do potássio, as raízes não vão desenvolver, vão ficar pequenas também. Ele é responsável pela abertura e fechamento dos estômagos. Os estômagos vão ser tipo uma torneira. Por toda a planta, nas folhas, tem esses estômagos. E esses estômagos seriam tipo uma torneira. Aí ele regula a abertura e fechamento dessa torneira. Os estômagos, eles são... Um exemplo, tem uma planta e o lugar, tipo assim, norte, nordeste, é quente. Aí está muito calor, ele fecha os estômagos. Para que a planta não perca a umidade, a água dela, para a atmosfera. Se não tiver água em abundância no solo. Então, ele é responsável por isso. Abertura e fechamento, abertura e fechamento. À noite, normalmente, tem sereno. Aí ele abre o estômago para absorver água pela folha. E de dia é quente. Aí está muito quente, pouca umidade. Aí para não perder essa umidade da planta para o ar. E a planta acabar secando e morrendo. Ele fecha o estômago. Então, a falta do potássio também vai prejudicar nisso. A planta vai acabar perdendo mais água, porque não vai ter o potássio para fazer a regulação desse estômago. Outra coisa muito importante do potássio na planta é que ele faz a ativação da fotossíntese. Então, sem ele não vai ter fotossíntese. Sem fotossíntese, a planta vai morrer. Ele vai ajudar também a manter o pH das células. Para não deixar nem muito alcalino e nem muito ácido a célula. Deixar ele ali no meio, mantendo o pH neutro, vamos dizer assim, da planta. A falta de potássio, vocês vão reparar que a planta vai ser atacada por muitas pragas. Seja pulgão, coxonilha e outras pragas que tiver. Por que acontece isso? Como ele é responsável para deixar a planta forte, deixando a planta faltando potássio, a planta vai ficar mais fraca. Ficando mais fraca, ela vai acabar deixando mais brechas para as pragas, vírus, bactérias entrarem na planta. Então, a falta, a primeira coisa que vocês vão reparar é ataque de pragas. Outras coisas que vocês podem ver nas folhas. As folhas vão ficar amareladas, começando pela borda da folha. Amarelo e verde, bem clarinho. As folhas vão ficar quebradistas e os caules vão ficar frágios. Vamos dizer assim, ter uma planta em pé. O caule dela vai ficar mole, vamos dizer assim, e ela vai começar a dobrar. Isso é falta de caço. Como ela vai dar, vamos dizer assim, a estrutura para a planta, o potássio, vai deixar a planta mais firme, mais forte, vocês vão reparar isso também. Como o fósforo também, as folhas novas vão ficar pequenas também. Então, você pode confundir o sintoma de uma, de uma falta de um nutriente com o outro. E também, as raízes vão ficar menos, vão desenvolver menos com a falta de potássio. Então, o potássio é muito importante em toda a parte da planta. Assim como os outros dois macronutrientes principais, nitrogênio e fósforo. Outra coisa que eu estava esquecendo, ele também é responsável pelo transporte de carboidrato e açúcar pela planta. Ele é muito importante na formação de fruto. Então, se falta potássio, assim como o fósforo, o fruto acaba não formando. E o potássio é que vai deixar o fruto mais doce. E a falta do potássio vai fazer o fruto ficar aguado e mais azedo. Ele vai deixar os frutos maiores e mais consistentes, mais rígidos, vamos dizer assim, contra o ataque de praga também. E a falta do potássio, os frutos vão ficar mirrados, vão ficar bem pequenininhos, não vão se desenvolver. E vão até acabar caindo do pé, não vão segurar o fruto, se for uma frutífera. Aí, lembrando, o potássio sempre vai ser o último. Então, NPK, nitrogênio, P, que não é de potássio, é de fósforo, e o K, que sim, é o potássio. Então, o terceiro sempre vai ser o potássio. Que nem esse aqui tem 15% de potássio. Esse é um adubo mineral. Aí, além do NPK, vocês podem encontrar, sim, ou aquele normal mais conhecido, que vem em flocos, aquelas bolinhas. E tem outros vários, tem pó, tem granulado, tem vários tipos desses aqui. Aí você pode encontrar também na farinha de osso. A farinha de osso também é uma fonte de potássio. Aí, outras coisas que, em casa, mais fácil do que a farinha de osso. Porque, para fazer a farinha de osso, dá um pouquinho de trabalho. Se por acaso aí você mora perto de uma pizzaria, churrascaria até também, mas melhor seria uma pizzaria. Que tem em forno a lenha, a cinza, cinza de madeira, é uma boa fonte de potássio também. Eu falo que é melhor a lenha de pizzaria do que a de churrasqueira, porque normalmente a de churrasqueira cai gordura. Aí você vai acabar colocando gordura na planta. Já a de pizzaria não vai ter gordura na lenha, vai ter só a cinza. Então você pode conseguir também dessa forma. Outras duas formas alternativas, mais fáceis, vamos dizer assim, do que essas duas que eu acabei de falar, é casca de banana. Casca de banana também tem potássio, assim como as de cítrica. Mexerica, pocã, também é fonte de potássio. Então esses são alguns exemplos de adubos orgânicos ou minerais que tem a composição de potássio. Esse daqui, que é a mistura de torta de mamona com a farinha de osso, vai ter todos os três macronutrientes principais. Nitrogênio, fósforo e potássio. Vou virar aqui para mostrar para vocês. Mas a quantidade é pequena. 2% nitrogênio, 8% fósforo, carbono, aqui não fala do potássio, mas tem potássio também na farinha de osso. Tem potássio. Mas, das que eu falei de orgânicos, a que mais vai ter potássio é a casca de banana, a cinza de madeira e depois farinha de osso. Aí, este é o vídeo de hoje, falando do potássio. Para quem não viu os vídeos anteriores, vou deixar alguns cards aqui em cima, falando sobre os outros vídeos que eu fiz. Um foi sobre macromicronutriente, o outro foi nitrogênio e o outro sobre fósforo. Então vou deixar os cards aqui em cima sobre esses três vídeos, para que vocês verem os outros vídeos. Aí, este é fechando os três macronutrientes que você precisa aplicar no solo. Tem outros três macronutrientes que eu não comentei, que você não precisa colocar na planta, vamos dizer. Que é o carbono, que ela vai absorver do ar, o oxigênio, que ela vai pegar do ar também, e o hidrogênio, que ela vai absorver da água. Esses são três, que eu não vou entrar a fundo falando deles. Aí, os próximos vídeos, vai ser sobre os macronutrientes secundários e depois os micronutrientes. Porque a planta não vive só de NPK. Ela precisa dos outros nutrientes. Para produzir fruto, ela vai precisar de todos os nutrientes. Para não ficar debilitado em um lugar ou em outro. Só ter o NPK e faltar os outros nutrientes, macronutrientes secundários e os micronutrientes. Então, eu vou falar nos outros vídeos sobre esses. Os próximos vídeos, sábado que vem, vai ser macronutrientes secundários e depois os micronutrientes. Aí, este é o vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo, deixa um like. Se inscrever no canal, quem não for inscrito. E acionar o sininho. Para sempre que tiver um vídeo novo, vocês receberem uma notificação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.